Adobe InDesign localizando e substituindo o texto. Vai acontecer muitas vezes, com certeza, quando você tiver um texto... Vou abrir uma caixa aqui, ó. E eu vou colar um texto aqui dentro, tá? Aí. E eu não peguei agora um texto pronto aqui. Esse texto de preenchimento automático pra você ver. Tá aqui, ó. Um textinho pequeno. Mas vai acontecer muito, por exemplo, de você ter um texto que você fez uma reportagem, ou você está fazendo uma matéria e tal. E você ter que... Sei lá, você viu que você errou o nome de alguém, o sobrenome de alguém, o nome da empresa. E você errou por muitas vezes. Então, logicamente, como o Microsoft Word trabalha com textos, aqui também tem muito texto. Nós também precisamos, então, ter um recurso, né? Pra substituir ou buscar uma palavra errada. Então, digamos que InDesign estivesse errado, tá? Então, você repete várias vezes InDesign aqui. E digamos que eu tenho 200 páginas, você repete ali duas mil vezes. Já pensou você ter que olhar a página, a página, procurar pra substituir aquela palavra? Não teria lógica. Então, para isso, nós temos aqui Editar, tá? Localizar e substituir. Fim de change. Ctrl F. Então, aqui eu coloco a palavra que eu quero localizar. Então, eu quero localizar InDesign. Tem que ser exatamente como está aqui. Eu quero trocar por o quê? Então, aqui eu coloco. Então, eu vou colocar, digamos, aqui o meu nome, tá? Só pra você ter uma noção, assim, que não tem nada a ver com o pastel, só pra você entender. Sidney. Aí está. Então, eu vou localizar InDesign. Vou substituir por Sidney. Beleza? Então, aqui, ó. Eu posso localizar ou substituir tudo. Eu vou mandar substituir tudo. Bom, primeiro eu vou localizar. Localizou, localizou. Aqui está, localizou a primeira. E agora eu vou substituir tudo. Change all. Pronto. Ele disse que teve quatro. Ele fez quatro substituições. Ok. E fecho. Pronto. Então, onde estava em Design, ele colocou agora Sidney. Então, é um modo simples de você entender que você pode fazer sempre isso. Então, você pode localizar uma frase inteira, você pode localizar um parágrafo, você pode localizar um nome, sobrenome, um CPF, um número, um valor, um dinheiro. Você pode localizar e substituir, tá? Então, ou só localizar, como você viu aqui, né? Você pode apenas localizar como você viu aqui, só localizar. Então, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou localizar, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou localizar Sidney e vou trocar por InDesign. Eu vou trocar aqui, vou colocar aqui, e esse aqui eu vou colocar aqui em cima. Então, eu vou localizar Sidney e vou trocar todos por InDesign. Quatro substituições, aí está. Quatro substituições, tá? Aí está. Beleza. Legal, né? Ah, aqui eu tinha um espaço, acho que eu não localizei, não deixei espaço junto. Tem que colocar tudo certinho, tá? Senão ficou assim, ó. Então, veja que é muito simples. Então, você pode localizar e substituir sempre que você quiser um texto, uma palavra, como eu falei recém. Barbada, né? Então, é exatamente assim que funciona, ok? Então, é isso aí. Pratique. E vejo você agora no nosso próximo tutorial.